Olá e sejam bem-vindos ao Open Vila do Conde, esta é a 4ª e penúltima prova, desta vez o evento acontece na Junqueira, e vocês venham aí para um momento muito raro comigo, em que vou ser eu o vosso piloto-guia, para vocês verem as habilidades aqui do Zé, que não são grande coisa, é o possível, numa pista que é, digamos, esta pista, eu acho que o Open começa de uma forma muito interessante, com a primeira prova na Azurara, onde... Labrugge, peço desculpa, Labrugge, a primeira prova foi em Labrugge, numa pista extremamente acessível, e como eu tenho dito e tenho defendido, e vou defender ao longo deste vídeo, o Open, os Open são a melhor forma de vocês começarem a experimentarem o XCO, esta é uma excelente, uma excelente organização, dentro do modelo, que eu conheço, só que também só conhecia dois, e depois ainda há também aqui o da Palva de Varzim, só que o Open da Palva de Varzim, é o domingo de tarde, é para o domingo de tarde, pá, deve ser um excelente Open também, eu sei que é muito, muito acessível, muito bom, mas pá, mas é o domingo de tarde. O meu nome é Pedro, se ainda não conheces isto, isto é o Projeto Pedal, e eu sou treinador profissional de ciclismo e bike fita. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos dar uma volta comigo e falar um pouco sobre isto. Subida durinha para começar, durinha, 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 durinha aqui a ver, como sequer qualquer subida de uma prova de XCO, aqui vai começar a complicar, subida durinho naquela turfa acabadinha de cortar, e se isto não é suficiente para te aquecer as pernas, ainda tens estas pedras. E acho que para quem nos segue, então quem entra agora no canal, não passa de alguma forma despercebida, que nós, há uma paixãozinha especial pelo BTT, obviamente, nós gostávamos de tudo que mete bicicletas, tudo, todo tipo de ciclismo, desde o BMX, ciclismo de estrada pista, até aquele ciclismo que é jogar futebol com bicicletas, eu acho que um ser humano que anda em cima de uma bicicleta é sem sembra de vez um ser humano melhor, mas, epá, eu descobri o BTT quando tinha 13 anos, e a partir daí simplesmente ficou por aqui, e quando eu defendo que o pessoal deve, e tenho dito isto ao longo da minha vida, que é, um ano de XCO ensina-te mais do que 10 anos a fazer domingueiros, ou mesmo maratonas, isto não querendo dizer que toda a gente tem que passar para o XCO, eu acho que as pessoas deviam participar num Open destes, por causa daquilo que realmente se aprende, a maneira como se lida com a bicicleta, a superar os obstáculos, e até mesmo o próprio ambiente dos eventos, que é muito diferente de uma maratona. Sim, eu acho que, nomeadamente, estes eventos Open como o único que temos, que é o de Vila do Quanto, é pena não existirem mais, como em tempos houve. Também temos o da Póvoa, acabei de dizer isso. O da Maia, sim, mas o da Póvoa... É o domingo de tarde. É o domingo de tarde, e aí já acaba por ser um bocadinho difícil, mas ainda bem que eles existem, não são compatíveis com a nossa agenda, mas, de certeza que, e nós sabemos que têm bastantes participantes, e ainda bem que eles existem, mas estes Open é o primeiro contacto que é possível as pessoas terem com aquilo que é o mais próximo que é a competição de uma prova de XCO, e são provas com um ambiente extremamente familiar, extremamente descontraído, comparativamente àquilo que é, por exemplo, uma Taça Portugal, que é um ambiente muito mais sério, muito mais tenso, e no geral são eventos que são importantes, que eu espero que durem durante muito tempo, porque se tirarmos os Open ao nosso calendário, o que é que sobra, não é? Eu tenho feito muita... não é pressão, porque eu acho que há coisas que merecem ser promovidas. Eu tenho promovido muito, porque, como o Rafael acaba de dizer, isto faz muita falta no calendário das equipas, principalmente as equipas que têm informação, como nós. Porque, uma coisa é, e se nós vamos, nem precisamos de ir dos cadetes para cima, que já são as categorias de competição, vamos para as escolinhas, se nós tirarmos os Open às escolinhas, os miúdos têm duas provas por ano, que são os interregionais. Que é, que é completamente diferente, porque os miúdos ali a fazerem gincana, à espera às vezes, meia hora, uma hora, numa fila, para fazerem dois minutos de gincana, três minutos gincana. Exato, um interregional, eu acho que vai ter aquilo que é, por exemplo, uma Taça Portugal, para nós, maiores, onde já é um ambiente não é tão descontraído, apesar de serem miúdos, há sempre aquele ambiente um bocadinho descontraído, comparativamente aos adultos, mas num interregional já são muitos miúdos, há ali muita pressão envolvida das equipas, já é um ambiente um bocadinho mais sério. Aqui nos Opens é uma coisa completamente descontraída, é uma brincadeira para os miúdos, e eu acho que é muito, muito necessário, porque nós, nós grandes, nós se não tivermos o Open, nós arranjamos coisas para fazer, ou vamos fazer um raio, vamos fazer uma maratona, vamos fazer, sei lá, temos tanta coisa para fazer, mas agora para as escolinhas, é muito importante, porque isto é o primeiro contacto que eles vão ter com aquilo que é mais próximo da competição, se eles quiserem seguir pela via da competição, e se nós tiramos estes pequenos eventos de brincadeira ao longo do ano, eles acabam por não ter nada, senão aqueles ambientes mais tensos, que se calhar eles não gostam tanto, porque não há tanta brincadeira, muitos horários a cumprir, muitos miúdos à volta deles, é diferente, e isto para dizer que os Opens são necessários, espero mesmo que pelo menos o Open Filho do Conde, no qual nós temos um carinho especial, porque é perto, é da zona, nós tínhamos o da Maia, mas entretanto o da Maia acabou, portanto o de Vila do Conde é o mais perto que nós temos, são provas bem organizadas. Tem uma logística muito interessante, uma logística muito familiar, como nós passámos a vida a dizer, porque por exemplo, o Open Filho do Conde termina há uma hora com os pódios. Exato, é uma prova que mete todas as categorias, desde os mais pequeninos, com 5 anos, até aos maiores. 4, porque o Google também corre. Sim, mas é ano, é dele 5 anos, mínimo é 5 anos. É balance bikes, é a idade que tiver e quiser andar à bicicleta, aqui entra? É 5 anos, não pode correr com menos. Na Federação, aqui pode? Pronto, lá está, porque aqui como não é tão rígido, eles abrem aqui alguns precedentes, precisamente para ser um ambiente bem mais descontraído, familiar, e portanto, é como eu estava a dizer, temos provas desde os mais pequeninos, mesmo pequeninos, até aos mais graúdos, tudo aqui, e termina há uma hora com os pódios. Eles nunca têm falhado muito para lá disso, há 15 minutos, não é? Quando há problemas. É tudo uma organização ainda antiga, feita à mão, ou seja, dorsais, e isso tudo é tudo feito à mão. O registro dos dorsais, isso tudo é tudo feito à mão. E as classificações não falham, como acontece no Regional do Porto. Não falha nada, eles depois têm um site próprio onde têm lá as informações todas das provas. É importante dizer isto aqui, o site que é utilizado aqui foi desenhado por uma pessoa, Cristóvão Morgado, que é engenheiro informático, e desenhou um site soberbo, uma plataforma fantástica para gerir um open. Exatamente, é assim, eles têm cuidado com isso, isto é um open, eles não ganham dinheiro com isto, é 10 euros, 5 provas. Não é 10 euros por prova, é 10 euros, 5 provas. 5 provas, e isto tem a magnitude de um open, também não podemos esperar que estejam aqui mil pessoas, mas 10 euros por pessoa durante 5 provas, para a organização que tem, que tem sempre um speaker, que tem que pagar o speaker, obviamente. Uma coisa muito, muito gira é que as mães do, neste caso, da Ganapada, lá da Associação de Ciclismo, não, como é que é? A União Ciclista de Vila do Conde. As mães fazem tipo bolos, bifanas, isso tudo, para que nada falte. Ou seja, há sempre cafezinho, há sempre cafezinho. Mas aqui nunca falta, pronto, tem que se pagar, não é? Mas todo o valor que eles recebem é para investir na escolinha deles, e até aí tudo bem, ajuda-se, porque faz parte, nós estamos aqui para não nos ajudar uns aos outros. E, portanto, nada falta. A verdade é que eles fazem isto de uma forma super simples, mas que resulta... É quase como a invenção da Caneta Bic. Eles fizeram o simples bem feito, e, portanto, funciona. Exatamente, isto, aqui ninguém está a ganhar dinheiro com isto. Acreditem que ninguém está a ganhar dinheiro com isto. E isso é que ainda é mais de louvar, porque este é o 12º ano que eles estão a fazer isto. Ou seja, 12 anos que eles estão a fazer isto, e eles não ganham nada com isto. Só estão a promover a modalidade. Ganhamos nós. Sim, ganhamos todos, mas eu estou a dizer, ninguém está a encher os bolsos com isso para proveito próprio. Estão a promover a modalidade, estão a divulgar a modalidade naquilo que é o primeiro contacto que as pessoas podem ter com este desporto. Portanto, desde já, os nossos parabéns, que dizemos isto todos os anos, promovemos muito o Open de Vila do Conde, todos os anos, e acredita que nós não somos convidados, nós pagamos a inscrição, tal como toda a gente paga. Nós promovemos isto porque, de facto, nós temos que promover aquilo que tem que ser promovido. Temos que dar os parabéns a quem merece os parabéns, porque isto é tudo malta que não é profissional da área, de segunda a sexta tem os seus trabalhos, e quando há prova, às vezes na semana da prova, à quarta, quinta e sexta-feira, saem dos trabalhos para vir trabalhar para o terreno, para vir estacar, para vir fitar, para vir limpar, porque as pistas não nascem nas árvores, e portanto é de louvar esse trabalho que eles têm, e mais nada. É alguém que faz coisas pelo ciclismo, e nós achamos que esta, francamente, é uma delas, e portanto, o Open de Vila do Conde termina agora, olha o meu telefone, a tocar, o Open de Vila do Conde termina agora, no próximo mês, não é? No próximo mês, sim, com a quinta prova. Com a quinta prova, que vai ser em Vila do Conde, e vai ser a gala em simultâneo, e volta para o ano, e se queres experimentar isto, se tens pequenotes, filhos, sobrinhos, primos, para trás, toda a gente corre de manhã, e vão-se embora a almoçar a casa, e, francamente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Mas agora já sabes o caminho, então é a ficar certo. Não, a vez do outro, a peça está lá à direita. Não, a gente vai à direita. Não, a gente vai à direita. Não vai a manch mal. Basicamente é isto que vocês acabam de ver, uma pista curtinha, com alguns apontamentos técnicos, como eu estava a dizer no início, isto começou em Labrusca, uma pista extremamente acessível esta, é acessível na perspectiva em que tem sempre linhas B's, ou seja, para quem não é capaz de fazer estes obstáculos mais difíceis, chamemos-lhe assim, porque o nível técnico das pessoas varia muito, tem sempre as linhas B's com total segurança, perde-se ali um bocadinho de tempo, obviamente, não é? Por isso é que existe linha A e linha B, linha A, para quem é capaz de fazer os obstáculos é um bocadinho mais rápido, nem sempre é assim, nem sempre é assim, as linhas B's, é para quem não quer arriscar, para quem ainda não está com as capacidades técnicas bem afinadas, faz a linha B, total segurança, chega aqui, diverte-se e é muito, muito, muito simples.